Pera aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que você está assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, para quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs, grátis e exclusivo para você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Obrigado, eu sou o Asta, mais uma vez aqui no Anime Adventures, beleza? E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vim trazer um videozinho depois, né, da Tier List ter saído. Bora, para ter saído antes, só que a Tier List veio um pouco rápida demais, eu não estava esperando tão rápido assim, né? Mas ok. Bom, hoje eu vim trazer um video focado completamente, se vale a pena ou não, no meu, sem Goku, tá? Tá evoluído aqui já, peguei ele ontem, na verdade, tá aqui o bichando, tá aí ele aí, beleza? Sim, passivinha, mas o Skook Knight compensa um pouquinho, né, pai? Então, vamos lá, rapaziada. Hoje eu vim falar tudo para você, vou mostrar os status dele, vou mostrar ele com todos os buffs aqui, né, possível, né? É quase todos possíveis, né, vai faltar uns, né, porque eu não tenho slot infinito. Mas eu vou mostrar ele com o buff do coisinha aqui, do grift, vou mostrar ele com a leaf também e com a hostzinha também, beleza? Então, vambora aqui. Bom, lembrando aqui que eu não peguei ele no pit, rapaz. Era um sonho se eu não pegasse ele no pit, mas eu peguei. Geralmente eu não tenho muita sorte para esses caras aí, não. Eu peguei os dois, eu stay no pit, só que eu peguei o shine, né? E aqui também no pit, só que bem normal, mas não tem importância não. Beleza? Então é isso aí, tem sorte ou não, né, mas ok. Então vamos lá, agora eu quero testar ele aqui, né? Você pode ver que ele tem essa orazinha amarela, você pode ver, beleza? Ele usa também, sim, os mesmos itens de berserker para dar eco, então bem tranquilinho. Beleza? Então, vambora. Bom, rapaziada, como de costume aqui já dentro do Infinity de Namek, beleza, Dragon Ball. Vamos aqui começar pondo ele, cara. O leafzinho estava segurando aí de boa. Esperei dar uma acumuladinha aqui, vamos pôr ele aqui agora. Pôr ele aqui. Pronto. Bom, obviamente com ou sem elva ele vai continuar atacando com o Buda, né? Afinal, não tem outra forma nem dessa por enquanto. Beleza? Então vambora, rapaziada. Bom, vambora. Ele já começa aqui, nível 100, lembrando, beleza? Ele já estava com a cor sedzinha boa que aumenta o dano dele. Então vambora. 11.524 de dano, 10 segundos para atacar e 25.5 de range. Ok. Razoável. Ah, ruim não. Ele já começa aqui com o cone. Mais um. 24.694 de dano, 10 segundos para atacar e 27.1 de range. Ok, lembrando que ele é ground, tá, rapaziada? Não pegaram. 36.218 de dano, 9.1 segundos e 27.6 de range. Lembrando que ele custa 77.000, tá, rapaziada? Sem a host, claro, né? Eu vou para a host no final, tá? Então vambora, mais um. 52.681 de dano, 9.1 segundos e 29.6 de range. Agora o Bull the Wave. Agora o... Nossa, o cone aumentou o vapor. Vamos ver. Tá bem bonito ele, cara. Muito bem feito, cara. Nossa senhora. Um Kamehameha. Um Hadouk, na verdade, né? Um Hadouk. Que ele dá, né? Muito top. Muito top mesmo. Mas tá muito bem feito, rapaziada. Você vê a fluidez no movimento do personagem, cara. A skill no personagem é muito bem feito. Olha isso. Por algum motivo, nesse UPD de Queso decidiu dar um foco mais na capa dos personagens. Porque o Griffith também tem uma capa muito bonita. Muito bem feita. Uma fluidez enorme. Mas ok. Vamos lá. 62.559 de dano, 8.2 segundos e 30.6 de range. 7.000. Ai, que tá com culinho, rapaziada. Mas ok. Eu vou depois virar. Eu quero o Unique. 90.546 de dano, 8.2 segundos e 32.7 de range. Agora vai ter o Shock Wave. Vamos lá. 123.472 de dano, 8.2 segundos e 33.7 de range. Agora o Shock Wave. 12.000. Agora ele lança uma bolona, muito louca, cara. Dando seus 296.334 de dano, 15.5 segundos e 35.7 de range, ok? Ele ataca bem lentão mesmo. Então se for uma curso que diminua esse SPA e diminua o range dele é bom, tá? Pra quem vai querer usar ele, claro. Tá bem da hora. 15.000. Agora ele dá seus 362.196 de dano, 14.6 segundos e 37.8 de range. Lembrando que tá básico, né? Eu pus o Shock, não pus nada aqui pra dar buff nele, tá? E agora o último. Dando aqui seus 460.965 de dano, 13.5 segundos... Ou, 13.6 segundos e 38.8 de range. Olha, o meu tá dando muito mais dano que o da Tier List, hein? Eu só não queria falar nada, mas... Tá dando muito mais dano o meu. Ele não é ruim a posição, tá? Eu, na parte da Tier List lá, se você voltar lá no vídeo, eu falei que não concordo muito com a posição do Sengoku, tá? Pra mim ele deveria estar mais acima, na verdade. Tá? Do que uns ali. Porque ele realmente, cara, é muito dano bruto, tá? Claro, ele demora um pouco pra atacar, mas é muito dano, tá? A range dele é boa também. É um círculo bem grande, tá? Então, vamos lá. É melhor que dá pra pôr... São 3, se não me engano. 3 Sengokus, 3 x 460.965, vai dar mais de 1.300.000. Então, já é um tanto bom. Beleza? Então, é bem pancada, rapaziada. Além de ser muito bem feito, eu gostei bastante do modelo dele, pra falar a verdade. Ele, como eu falei, rapaziada, ele não é um personagem ruim, tá? Não é ruim, não. Beleza? Muito top. Então, vamos lá, rapaziada. Agora, bora fazer uma mágica acontecer. Vamos começar a pôr na Oshzinha. Pronto. Com a Oshzinha, ele vai dar 530.109 de dano. Cara, que baita dano que ele dá. Muito bruto esse dano. Mas tá bom. Então, agora vamos começar aqui a brincar um pouquinho. Vamos pôr o Wolfzinho aqui do nosso queridíssimo Griffith agora. Agora eu quero ver. Pronto, dano. Agora sim, vai dar mais 100% de dano. E pronto. Dano aí, agora 991.075 de dano. Cara, que dano, hein? Agora vamos brincar mais uma vez. Lembrando que ele é Magic Light. Então, sendo assim. Vai ser a lifa. Tá bom? Então, vamos pôr aqui. Ou leaf, né? Não importa. Agora vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E vem aqui. Dano agora seus... Nossa! Eita, porra! Cara, isso tá com cúlia ainda. 1.982.150 de dano, rapaziada. Que dano absurdo desse Buda, cara. É como eu falei, rapaziada. Ele é um personagem de dano bruto mesmo. O bicho é esquisito, tá? Ele é dano bruto. Então, muito bom. Cara, eu vou atrás da pra Silva boa nele também. Gostei muito do personagem, realmente. Ele não é um dos melhores, claro. O round que vamos ter, né? Que temos, na verdade. Mas ele é bom. Ele é muito bom, tá? E como eu falei, eu não concordo muito bem com a posição dele ali na tier list. Pra mim, ele deveria estar mais em cima ali, tá? Mas muito bom, rapaziada. Muito bom. Gostei muito dele. Vocês podem ver o poder dele, né? Isso que ainda dá pra pôr 3 dessa belezinha. Então, é muito bom. Não é mesmo? Então, rapaziada. Eu acho que eu finalizo com vocês, tá? E, conclusão. Ele vale, sim, a pena pegar. Claro. Muito a pena. Vocês podem ver na prova aí, tá? Mas, entre uma raid mais ou menos e a outra difícil, que no caso a dele é mais ou menos e a do Stain é difícil, a do Stain vale mais. Claro. O Stain é melhor do que ele, tá? Em comparação e tudo, aí o Stain é bem melhor. DPM e tudo, o Stain é superior, tá? Aí mais vai de você, tá? Você que prefere usar um Stainzinho ou, se não quiser, pode ir no Buda. O Buda é mais fácil de fazer a raid dele. Dá pra fazer de duas pessoas, tá? Começou eu tava fazendo de duas pessoas ali, só que depois eu tive que ir com um timezinho de gringo ali. Assim, se você é best, vai sofrer um pouquinho pra fazer com um time de gringo. Os gringos, eles não sabem muito bem jogar, não. Assim, nessa raid aqui, a maioria não sabe e você, a maioria das vezes, vai pegar seu nível baixo, né? É experiência minha, né? Mas, você leva aí, mais ou menos, um Grift, um Aizen, que é bônus, né? O Dark, na raid, então é bem de boa fazer ela, beleza? Então, é bem fácil, não demora. Você pode pegar na sorte no pitch, que nem fui eu. Mas, como pensa, sim, o Buda é um personagem bom, tá? Um bom personagem mesmo. E você pode ver que ele é absurdo dando dano também. Então, conclusão, é um bom personagem que compensa pegar, beleza? Então, é isso. Valeu. E esse aqui foi o Budão. Que absurdo. E eu confesso que eu gostei, sim, dele. Cara, muito bonito. Muito lindo.